Agora vamos apresentar imagens da grande festa brava que teve lugar no passado sábado e domingo no Orangeville Agriculture Society. Foi organizado pela ganaderia Sol e Toiros e teve a presença dos recortadores de toiros que vieram diretamente da Espanha. Foi realmente um grande espetáculo. Eu vi homens a fazerem coisas com toiros que eu nunca tinha visto na minha vida. Não só foi um brilhante show, mas também vieram pessoas muito interessantes desde Calafórnia que nós também tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos amigos cowboys que vieram também para participar nesta festa brava. Festa Brava tem o patrocínio da ganaderia Sol e Toiros. Para os amantes da festa brava, o evento organizado pela ganaderia Sol e Toiros foi o ponto mais alto da história das touradas no Canadá. O espetáculo foi no pavilhão de Orangeville Agriculture Society. A festa de sábado iniciou com a atuação do cantor mexicano Jaime Elizondo. O som da música, os participantes aproveitaram para ver a zona comercial com vários artigos à venda, assim como também o local dos comes e bebes, onde não faltou os petiscos tradicionais, o vinho e a cerveja. Música Vem o紹介 Vem o dom e em todoосто hinter Vem o dom e em todo caso Vem tomarенной Vem o dom e em todo caso Vem mais Vem estes na recursos Vem ocho João Marques atuou antes do início da cerimónia oficial com a apresentação dos ganadeiros convidados, capinhas e recortadores. Os senhores repartidos da ganaderia açoriana, Gammar Calvori. Hélio Leal deu as boas-vindas a todos. Eu simplesmente vou dizer só duas lindas pelabrigas. Eu gostaria de agradecer dentro do coração do apoio de vocês todos que nos estão a dar para uma festa desta, que nos tem gostado bastante a contortá-la para que chegue um dia destes. Portanto, a vocês todos uma grana salva de palmas. É só isso que eu quero dizer. Houve uma troca de prendas e atuação dos hinos dos países representados nesta festa brava. Canadá, Espanha, América e Portugal. A CIDADE NO BRASIL 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 Foram sete os toiros que tiveram na arena, soltos e preparados para brincar com os especialistas de recorte e salto do toiro, assim como também com os capinhas. A CIDADE NO BRASIL No intervalo, tive a oportunidade de conversar com alguns dos afecionados vindos de Califórnia. Ezequiel Correia, Manuel Souza e Papi Rocha. Sr. Ezequiel, de onde é que veio para esta tourada aqui em Toronto? Vem da Califórnia, Gassetino, Califórnia. E o que é que fazem Gassetino? Eu tenho vacaria na Califórnia e sou muito amigo com o Manuel Souza, que é um dos canadários que vem de hoje para aqui e vem aqui em grupo com os amigos, até aqui ao Canadá. Vem a malta conhecida. Originalmente é de onde? Sombente, terceira Sombente. E há quanto tempo é que está em Califórnia? Há 41 anos quase. O Sr. Manuel Souza é de onde? Califórnia. Em que sítio é que está? Turlock, Califórnia. Turlock, e nasceu lá? Sim. Sim. E o que é que faz em Califórnia? Rancher. 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 Eu raise beef cattle and fighting bulls. Fighting bulls. E alguns dos toiros aqui são toiros que vieram do seu ranch, não foi? Sim. E quantas cabeças de gado é que têm? Oh, temos a roda de umas 140 vacas bravas, toures temos já uns 100 e, you know, temos gado bravo de todas as ideias, até 5 anos. Bob, e tu vives aonde? Eu vivo em Hillmar, Califórnia. E onde é que isso fica mais ou menos? Fica no Val de San Joaquim, no Val de San Joaquim, fica praticamente a duas horas de sacramento da capital. Sim. E originalmente tu és da onde? Eu sou da terceira, da freguesia da Fontobastar, vim para a Califórnia com a idade de 13 anos. E gostas de estar em Califórnia? Oh, muito. Muito. Então agora, depois de vir aqui, ainda apressei mais. Por causa do nosso frio, não é? O frio, parece que não é sempre a sair, mas muito frio, muito frio. Sim. Muito frio. Diga-me uma coisa, o que é que faz em Colorado? Dairyman, que é vaqueiro, ordinhando vacas. E quantas vacas é que tem para urinar todos os dias? Todos os dias são 5 mil e 100. 5 mil e 100? 5 mil e 100 vacas. Isso não é feito à mão, não é? Como é? Não é feito à mão. Não, não. Era muito problema. Era muito problema. Está a gostar desta festa de hoje? Ah, é um prazer aqui, este pessoal aqui. A área foi boa, a atmosfera é boa. Espaço bastante para o mundo inteiro aí, está bom? No final do grande show de sábado, os recortadores e capinhas com o ganadeiro deram a volta à praça, em celebração deste evento histórico no Canadá. Festa Brava tem o patrocínio da Ganaderia Sol e Toiros. Espero que gostaram de ver algumas das imagens do que aconteceu no sábado. Vamos ter agora um espaço comercial e depois vamos continuar a apresentar algumas das imagens do grande espetáculo de domingo. Tchau. 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 Tchau.